Ele pega as coroa e eu pego o ar da minha Seu sério? Seu sério? Eu vá em fora, eu sou fotinha Ele pega as coroa e eu pego o ar da minha Eu vá em fora, eu sou fotinha Ele pega o ar da minha Seu filho? Vai! Eu e meu pai, nós é com ligação E mais a gente tá com você Eu e meu pai, nós é com ligação Eu e meu pai, eu e meu pego o ar da minha Eu sou fotinha Seu sério? Vai, vai! Eu vai em fora, eu sou fotinha Ele pega as coroas e eu pego a caminha Ele vai embora, meu sapatinho daquele Ele pega as chibetinhas Eu e meu pai, nós é a coligação Mas a gente tá com que tem, ele é fadinha, safada E eu e calçada, é fada Mas a gente tá com que tem, ele é fadinha, eu sei Eu falei, bora, é safadinha, tem, ele é fadinha Juga, eu sou a juga E goa, eu estou sabendo, mas a gente tá com que tem, ele é fadinha E eu e calçada, é fadinha, eu e calçada E eu e calçada E eu e calçada E aí, safado E aí, tira-de-de-de-de Se acerta! Ei! Eu vou arrumar! Me dá abrações! Me dá abrações! O que que eu acho que eu vou vir com ele? Vocês querem que vai embora já? Eu já posso ir embora já?